Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre um dos livros mais misteriosos e polêmicos da história, o Livro de Enoque. O Livro de Enoque é um texto antigo que narra as visões e as revelações de Enoque, um personagem bíblico que teria sido levado ao céu por Deus. Neste livro, Enoque conta sobre a origem e o destino dos nefilins, os gigantes que habitaram a terra antes do dilúvio e que seriam fruto da união entre anjos caídos e mulheres humanas. Mas o que há de tão especial neste livro? Por que ele foi excluído da Bíblia? E o que ele tem a ver com os aliens e os anjos? Se você quer saber as respostas para estas perguntas, fique comigo até o final deste vídeo, porque eu vou te mostrar as evidências e os segredos que o Livro de Enoque esconde. Você vai se surpreender com o que eu vou te revelar. Mas antes, eu quero te pedir um favor. Se você gosta deste tipo de conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos. Isso ajuda muito o canal a levar mais informação para mais pessoas. E agora, sem mais delongas, vamos ao que interessa, o Livro de Enoque. O que é o Livro de Enoque? O Livro de Enoque é um dos chamados livros apócrifos, ou seja, livros que não foram reconhecidos como parte do cânone bíblico e que, por isso, foram considerados como falsos ou heréticos pela maioria das igrejas cristãs. O Livro de Enoque é composto por cinco partes que foram escritas em épocas diferentes, provavelmente entre os séculos 3 a.C. e 1 d.C., por autores desconhecidos que se inspiraram na figura de Enoque. Enoque é um personagem que aparece no capítulo 5 do Livro de Gênesis, na genealogia de Adão até Noé. Ele é descrito como o sétimo descendente de Adão e o pai de Matusalém, o homem mais velho da Bíblia. Enoque teria vivido 365 anos e teria andado com Deus. E então, ele não morreu, mas foi arrebatado por Deus, ou seja, levado ao céu sem passar pela morte. Esta passagem bíblica é muito breve e enigmática e deixou muitas dúvidas e curiosidades sobre quem era Enoque e o que ele viu no céu. Por isso, surgiram vários livros que tentaram preencher as lacunas e expandir a história de Enoque, sendo o Livro de Enoque o mais famoso e influente deles. O Livro de Enoque é considerado um livro sagrado por algumas comunidades judaicas, como os Etíopes, e por alguns grupos cristãos, como os Cóptas. Ele também foi citado e elogiado por alguns pais da igreja, como Irineu, Tertuliano e Clemente de Alexandria. Além disso, ele tem uma forte conexão com o Livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, que também é cheio de visões e profecias sobre o fim dos tempos. Mas então, por que o Livro de Enoque foi rejeitado pela maioria das igrejas? E o que ele diz de tão importante e controverso? O que o Livro de Enoque revela sobre os nefilins, os aliens e os anjos? A parte mais conhecida e polêmica do Livro de Enoque é a primeira, chamada de Livro dos Vigilantes. Nesta parte, Enoque narra como um grupo de 200 anjos, liderados por um chamado semi-asa, desceu do céu e se rebelou contra Deus, violando o seu mandamento de não se misturar com os humanos. Estes anjos, chamados de Vigilantes ou Sentinelas, se apaixonaram pelas filhas dos homens e tomaram-nas como esposas, e delas geraram filhos que eram gigantes, chamados de Nefilins, que significa os caídos ou os que fazem cair. Os Nefilins eram seres híbridos, meio-humanos e meio-celestiais, que tinham uma estatura e uma força extraordinárias. Eles dominaram a terra e devoraram tudo o que encontravam, inclusive os humanos. Eles também praticaram a violência, a corrupção, a idolatria e toda sorte de pecados. Os Vigilantes, por sua vez, ensinaram aos humanos vários conhecimentos proibidos, como a astrologia, a magia, a metalurgia, a cosmética, a guerra e a medicina. Eles também revelaram os segredos do céu, da terra e do inferno. Tudo isso provocou a ira de Deus, que decidiu enviar o Dilúvio para destruir os Nefilins e os humanos corruptos e preservar apenas Noé e sua família, que eram justos e puros. Deus também enviou o arcanjo Miguel para prender e julgar os vigilantes, que foram condenados a ficar acorrentados no abismo até o dia do juízo final. Esta é a história que o livro de Enoque conta e que explica a origem e o destino dos Nefilins, os gigantes que aparecem em outras passagens bíblicas, como em Números, Deuteronômio e Josué, e que são identificados com os Anaquins, os Refains, os Emins e os Anzumins. Mas o que isso tem a ver com os aliens e os anjos? Bem, alguns pesquisadores e teóricos da conspiração acreditam que o livro de Enoque é uma prova de que a humanidade foi visitada e influenciada por seres extraterrestres no passado e que estes seres seriam os mesmos que os antigos chamavam de anjos ou deuses. Segundo esta teoria, os vigilantes seriam aliens que vieram de outro planeta ou dimensão e que usaram a sua tecnologia e o seu poder para se relacionar com as mulheres humanas e gerar os nefilins que seriam híbridos alienígenas. Estes aliens também teriam trazido para a Terra vários conhecimentos avançados que explicariam o surgimento e o desenvolvimento de civilizações antigas como a Suméria, o Egito, a Babilônia, a Grécia, a Índia e a América pré-colombiana. Além disso, estes aliens teriam deixado vestígios de sua presença e de sua influência em vários monumentos, artefatos, textos e tradições ao redor do mundo como as pirâmides, os moais, os crop circles, os discos voadores, os códigos secretos, as profecias e as religiões. Esta teoria é chamada de teoria dos antigos astronautas ou teoria do paleocontato e foi popularizada por livros como Eram os Deuses Astronautas de Erich von Däniken e O Décimo Segundo Planeta de Zechariah Sitchin. Para os defensores desta teoria, o livro de Enoch é um documento histórico e profético que revela a verdade sobre os nefilins, os aliens e os anjos e que antecipa o que vai acontecer no final dos tempos, quando eles voltarão à Terra para o confronto final entre o bem e o mal. Mas será que esta teoria faz sentido? Será que o livro de Enoch é realmente uma fonte confiável e autêntica? Ou será que ele é apenas uma obra de ficção e fantasia que mistura lendas, mitos e simbolismos sem nenhum fundamento científico ou histórico? Para responder a estas perguntas, vamos analisar alguns fatos e evidências que podem nos ajudar a entender melhor o livro de Enoch e a separar a realidade da imaginação? A análise crítica do livro de Enoch? O livro de Enoch é um livro fascinante que desperta a curiosidade e a imaginação de muitas pessoas. Mas será que ele é realmente uma fonte confiável e autêntica que revela a verdade sobre os nefilins, os aliens e os anjos? Para responder a esta pergunta, vamos analisar alguns fatos e evidências que podem nos ajudar a avaliar a credibilidade e a origem do livro de Enoch. O primeiro fato que devemos considerar é que o livro de Enoch não foi escrito por Enoch, o personagem bíblico que teria sido levado ao céu por Deus. Na verdade, o livro de Enoch é uma obra pseudônima, ou seja, uma obra que usa o nome de uma pessoa famosa para dar mais autoridade e prestígio ao seu conteúdo. Isso era uma prática comum na antiguidade, especialmente entre os escritores judeus e cristãos, que usavam o nome de profetas, apóstolos e patriarcas para atribuir a eles as suas próprias visões e revelações. Portanto, o livro de Enoch não é um testemunho direto e pessoal de Enoch, mas sim uma obra literária e religiosa que reflete as crenças e as expectativas de seus autores e de seus leitores. O segundo fato que devemos considerar é que o livro de Enoch não é um livro único e original, mas sim uma coleção de textos diferentes que foram escritos em épocas diferentes, por autores diferentes e em línguas diferentes. O livro de Enoch é composto por cinco partes, que são o livro dos vigilantes, que conta a história dos anjos caídos e dos nefilins e que foi escrito em aramaico, provavelmente no século três antes de Cristo. O livro das parábolas que apresenta Enoch como o filho do homem, um messias celestial que julgará os ímpios e os anjos e que foi escrito em hebraico, provavelmente no século no primeiro antes de Cristo ou no primeiro século depois de Cristo. O livro astronômico que descreve o calendário e os movimentos dos astros e que foi escrito em aramaico, provavelmente no século terceiro antes de Cristo ou no segundo antes de Cristo. O livro dos sonhos que relata as visões proféticas de Enoch sobre o dilúvio, a história de Israel e o fim dos tempos e que foi escrito em aramaico, provavelmente no século dois antes de Cristo. A epístola de Enoch que contém uma série de exortações éticas e escatológicas e que foi escrita em aramaico, provavelmente no século dois antes de Cristo. Estas cinco partes foram reunidas e traduzidas para o grego, provavelmente no século um depois de Cristo e depois para o etíope, provavelmente no século seis depois de Cristo, formando o que conhecemos hoje como o livro de Enoch. Portanto, o livro de Enoch não é um livro homogêneo e coerente, mas sim uma obra composta e traduzida que sofreu alterações e acréscimos ao longo dos séculos. O terceiro fato que devemos considerar é que o livro de Enoch não é um livro isolado e original, mas sim uma obra que faz parte de um gênero literário e religioso, que é chamado de apocalíptico. O apocalíptico é um gênero que surgiu entre os judeus e os cristãos, entre os séculos três antes de Cristo e dois depois de Cristo, em um contexto de crise e de opressão, e que tinha como objetivo revelar os mistérios e os planos de Deus para o futuro. O apocalíptico se caracteriza por usar uma linguagem simbólica e figurada, que envolve visões, anjos, demônios, números, cores, animais, sonhos e enigmas. O apocalíptico também se caracteriza por usar uma perspectiva dualista e escatológica, que divide a história em duas eras, a era presente, que é má e dominada pelo mal, e a era futura, que é boa e dominada por Deus. O apocalíptico tem como objetivo consolar e encorajar os fiéis, que sofrem e são perseguidos pelo mundo e que esperam pela intervenção divina, que trará o juízo, a salvação e a recompensa para os justos e a condenação e o castigo para os ímpios. O livro de Enoque é um exemplo de livro apocalíptico, que usa o nome e a figura de Enoque para transmitir as suas mensagens e as suas profecias. Mas ele não é o único. Existem vários outros livros apocalípticos que usam o nome e a figura de outros personagens bíblicos como Daniel, Isaías, Baruque, Esdras, Moisés, Abraão e Pedro. Portanto, o livro de Enoque não é um livro exclusivo e original, mas sim uma obra que segue um padrão e uma tradição, que compartilha com outros livros apocalípticos. Estes são alguns dos fatos e evidências que podemos usar para analisar o livro de Enoque e que nos mostram que ele não é uma fonte confiável e autêntica, que revela a verdade sobre os nefilins, os aliens e os anjos. Mas isso significa que o livro de Enoque não tem nenhum valor ou interesse? Claro que não. O livro de Enoque é uma obra rica e complexa, que nos permite conhecer melhor a cultura e a religião dos judeus e dos cristãos antigos, e que nos oferece uma visão diferente e fascinante sobre o mundo e sobre Deus. O livro de Enoque é um livro que merece ser lido e estudado, mas com um olhar crítico e histórico, e não com um olhar ingênuo e fantasioso. E você, o que acha do livro de Enoque? Você acredita que ele é uma prova de que a humanidade foi visitada e influenciada por seres extraterrestres no passado? ou você acha que ele é apenas uma obra de ficção e fantasia que mistura lendas, mitos e simbolismos sem nenhum fundamento científico ou histórico? Deixe a sua opinião nos comentários e vamos debater sobre este assunto tão intrigante e polêmico. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos. Isso ajuda muito o canal a levar mais informação para mais pessoas. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo!